Gente, a gente chegou aqui na São Clemente pra conversar com o Jorge Silveira sobre o enredo? O achamento do velho mundo. E aí? Se os povos originários tivessem achado a galera lá da Europa, hein? E aí, o que seria? Mas olha, o que você tem que fazer? A gente vai lá atrás, pegar o Jorge, bater um papo com ele, mas se você tá chegando, já pega esse vídeo, joga nos grupos de WhatsApp, Facebook, todas as redes sociais e faz o que mais? Já curte o vídeo, pro YouTube entender que vocês gostam do nosso conteúdo. Jorge Silveira, eu quero saber o que você tá aprontando aí no achamento do velho mundo. Primeira pergunta, o que a gente vai achar lá se fosse ao contrário? O que eu vou encontrar lá? O que eu vou encontrar? Olha, acho que a gente vai encontrar, acima de tudo, uma mensagem de humor, que é a proposta da São Clemente, né? Acho que esse retorno pra escola é uma oportunidade de continuar um trabalho que a gente já vinha desenvolvendo, narrativo, de busca da identidade da São Clemente, que é uma escola que se comunica através de alegria, através de carioquice, de espontaneidade. Acho que o que a gente vai achar, ao chegar lá, é um carnaval divertido, que eu acho que essa é a proposta fundamental da escola. A São Clemente tem a ideia de levar alegria pra avenida. Isso a gente vai trabalhar com muita força. Agora, você tava conversando com a gente aqui em off, falando que mesmo que a gente volte ao passado, tem uma coisa de atual, né? O que a gente vai ver de atual aí no enredo? Eu costumo dizer que a São Clemente, se o Carnaval do Rio fosse um jornal, a São Clemente seria a charge que vem na capa, né? Ela sempre se propõe a ser a crítica de uma maneira inteligente. Então, o que a gente vai fazer é se propor a colocar um olhar sobre o descobrimento de uma forma ao contrário, né? Nós vamos propor que valores os nossos povos originais teriam levado pra lá se o descobrimento fosse ao contrário, se os nossos nativos tivessem chegado no velho mundo. Então, tudo isso com uma linguagem engraçada, divertida, cômica, visualmente leve, como é a cara da São Clemente. Você falou uma coisa interessante, que é a questão de não utilizar a palavra índio. Eu queria que você comentasse sobre isso, de não ter essa... É, na verdade, um apontamento, né? Você aponta e é um apontamento que vem de lá pra cá. Sim, sim, sim. A visão toda do enredo é uma visão da ótica dos nossos povos originais. Então, são eles que contam a história, é a partir de nós. O índio é uma invenção estrangeira. A palavra índio foi denominada por eles. Então, nós vamos sempre nos referenciar aos nossos nativos, como os povos originais, os tupis, o povo de Pindorama, e é sempre o olhar deles. Então, eles vão interpretar o velho mundo a partir das referências que eles têm. Tudo que eles enxergam e traduzem é a partir do referencial cultural que os nossos nativos têm. Então, é a história contada, ao contrário, sobre a visão dos nossos povos. Agora, além de toda essa questão da diversão, do deboche também, que eu tenho certeza que vai ter no enredo, eu queria que você me falasse sobre a questão da cor, porque a gente, você falando aqui, a gente imagina um carnaval muito colorido, né? Com certeza. E, estrategicamente, São Clemente é a última escola de filar. Eu não posso deixar de levar isso em consideração, porque eu posso, de repente, ter que flertar com a luz do dia. Então, eu já penso nisso. Mas tem um elemento no enredo que é importante para pensar a cor. A história toda acontece no arco de um dia. Ela começa no nascer do sol de Guaraci e no pôr do sol de Jaci, que é como os índios acabam marcando o tempo. Então, a cruzada das cores vai ser a cruzada do arco do tempo de um dia. Então, eu vou ter a possibilidade de espalhar a palheta de cores pela avenida e a cor vai me ajudar a contar essa história. Gente, e aí? O que vocês acharam desse enredo, hein? Vai dar bom, né, Rangel? Vai dar bom pra caramba! Bota aqui nos comentários que a gente vai ler tudo, né? Isso, escreve aqui o que vocês acharam. Quem tá chegando agora no canal, gente, se inscreve, que a gente tá com uma meta de chegar a 70 mil inscritos. E ativa a notificação, que tá ligado que a gente tá trabalhando pra cacete. Então, tem vídeo direto pra vocês assistirem. E a gente se vê na próxima, tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau.